Você conhece os poderes da Romã? Gente, se você não conhece, fica aqui nesse vídeo pra você ver. Gente, eu sou Marco Manelau, médico, pesquisador, cientista. Estou aqui pra trazer mais um vídeo pro canal. Um vídeo em que eu vou falar sobre essa fruta maravilhosa, muito antiga na história da humanidade, que tem poderes extraordinários de cura pra várias doenças. Estou falando da Romã. Ah, graças a Deus, aqui no Brasil, a gente encontra muito facilmente Romã. Gente, antes de falar sobre a Romã, eu vou pedir pra que você dê o seu joinha no vídeo, já antecipado. E também que você clique no inscrever-se e no sininho pra receber as notificações. Eu sou Marco Manelau, sou médico, cientista, pesquisador. Estou aqui pra trazer esses conhecimentos da medicina natural que podem ter um impacto fantástico sobre a tua saúde, tá bom? Olha, a Romã é um dos maiores antioxidantes que existem na natureza. É uma fruta fantástica. E você pode fazer facilmente o suco de Romã. Eu vou logo falando como é que faz o suco. É muito fácil. Você corta a Romã, vai separar toda aquela parte da fruta que é vermelhinha e deixar guardada num... pode ser num tapoé, num recipientezinho. De vidro de preferência, porque o plástico não é legal. Aí daí você vai pegar quatro colheres de sopa cheias, colocar no liquidificador, colocar um copo de 250 ml cheio e bater no ponto menos forte do liquidificador, no número um ou dois. Vai bater, não é muito, uns 20 segundos. Depois vai coar e guardar aquele suco que vai ficar rosinha ou até um pouco mais avermelhado, dependendo da Romã. Na geladeira você pode tomar meio copo pela manhã em jejum e meio copo à noite ao deitar. Você pode fazer isso todos os dias. E aí você vai ver quantos benefícios isso vai trazer para a tua saúde. Em primeiro lugar, a potência antioxidante da Romã é tremenda. E se você faz isso todo dia, você vai estar puxando a balança da oxidação para o lado da antioxidação. Então o teu corpo vai ficar antioxidado. Aí você vai retardar o envelhecimento, vai melhorar a tua pele, vai prevenir infartos e AV6, porque a oxidação é um dos principais fatores para gerar as placas de gordura nas artérias que dão infartos e AV6. Enfim, vai fazer um bem danado para a tua saúde. Esse poder antioxidante da Romã. Em segundo lugar, a Romã contém um ácido, o ácido púnico, que é um tipo de ômega que você não conhecia, o ômega 5. Ah, você conhece o ômega 3, o ômega 6, o ômega 9, mas eu aposto que você não conhecia o ômega 5. É uma molécula super especial de ômega, é um óleo, é um óleo que na realidade é um ácido graxo, é o ácido púnico, que ele vai atuar, gente, regenerando a parede das artérias. Pesquisa foi feita, eu acho que foi em 2006, se eu não me engano, por AVRAM, e que se comprovou que pessoas que tomam suco de Romã todos os dias diminuíram em 30% as placas de ateroma, placas de gordura que tinham na carótida. Isso foi seis meses tomando todos os dias esse suco de Romã. Então, se vai tirar a placa da carótida, vai também dissolver a placa que está se formando nas suas artérias coronárias, por exemplo, ou nas suas artérias cerebrais. Então, o Romã vai prevenir infartos e AVCs. Veja essa dica aí como é valiosa, gente. Faz o uso de Romã todo dia, porque além de reverter o envelhecimento, fazer com que você envelheça mais lentamente, além de rejuvenescer teu corpo, vai também prevenir infartos e AVCs. Esse é o segundo benefício maravilhoso da Romã. Toma o suco de Romã todo dia, se puder. Terceiro benefício maravilhoso da Romã. A Romã aumenta os níveis de testosterona no teu corpo. Gente, que bom, né? Para os homens que têm testosterona baixa, a partir de 50 anos de idade, 60 anos de idade, isso vai ser muito bom, porque a testosterona é importantíssima para que você possa ter uma melhor saúde cardiovascular, tanto da circulação quanto do próprio coração. Testosterona é fundamental para você manter a pressão arterial em níveis normais, porque a baixa testosterona favorece a hipertensão. Percebem quanto benefício tem, que eu estou falando aqui rapidamente, gente. Vê que maravilha tem esse benefício da Romã. A Romã aumenta a testosterona e aumenta também os estrogênios na mulher, sendo muito importante para você que está na menopausa fazer o consumo de Romã. E você que está na idade fértil, também. Porque muitas vezes o desequilíbrio hormonal é pela falta de hormônios suficientes. Então vai melhorar os quadros de TPM, vai melhorar também os quadros de hipermenorréia ou dismenorréia, que é a menstruação irregular, a menstruação difícil, dolorosa. Romã é tudo de bom para o aparelho reprodutor, tanto masculino quanto feminino, e para a saúde hormonal também. Vejam, gente, rapidamente, quanta coisa boa que essa frutinha faz, né? Incrível! Realmente, essas dicas valem ouro. Faz aí o teu suco de Romã, de manhã, de noite, que vai ajudar a contribuir para melhorar muito, para fazer aquele upgrade na tua saúde, sem nenhum efeito colateral, tá? Bem, gente, era essa a mensagem que eu tinha para vocês hoje. Fico feliz em poder compartilhar essa fruta fantástica aí. Coloca a natureza para dentro de você. Desempacota menos. Descasca mais. Esse é o segredo da saúde, tá? Dá o teu joinha aí no vídeo. Compartilha esse vídeo também nos teus grupos de WhatsApp, para os teus amigos, que essa dica vale ouro, viu, gente? E agradeço muito de coração a tua presença aqui. Você é muito importante para mim e para nós. Não esquece aí de se inscrever como membro do canal, gente. Nós abrimos o Clube dos Membros. Vamos ter conteúdos exclusivos nesse Clube dos Membros, tá? Maravilhosos. Vamos ter uma live também exclusiva com pouquíssimas pessoas, onde você pode interagir mais comigo. A gente pode ter uma conversa mais próxima, tá? Tudo isso por R$7,99. Para ajudar o canal também. Nosso canal tem agora uma equipe trabalhando. É todo um custo maior. Não pense que é fácil estar trazendo para vocês todos os dias esses conteúdos. É trabalho, trabalho precisa de dinheiro. E é muito pouquinho que a gente pede. R$7,99 de cada um. Uma contribuição que também vai te dar vários benefícios, tá bom? Vai aí, se inscreve, tem... Seja membro, viu? E seja membro do Clube do Dr. Marco Menelau, tá? Do canal do Dr. Marco Menelau. Gente, peço a Deus agora, Papai do Céu, que te abençoe com muita paz. Paz é tudo de bom e saúde, porque com saúde e paz o resto a gente faz, tá? Um abraço de coração. Até o próximo vídeo.